A Sandria encontrou... Gente, olha que história interessante. Aqui nós estamos na escola, aonde a Sandria encontrou com o morador de rua Givaldo, né? Olha a de... Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao canal Vô da Coruja. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Raffner e falo aqui da cidade do Porto, Portugal. Olha, eu vou passar aqui, ter um vídeo que foi enviado com exclusividade para o nosso parceiro André Carpano. O André Carpano me repassou. Inclusive, daqui a pouquinho eu mostro para vocês aqui. Claro, vamos reagir, vamos comentar, mas eu quero trazer uma notícia que saiu agora, que eu acho que vai trazer aí preocupação ou talvez tire o sono do Givaldo, né? O ex-mindigo de Planaltina. A Sandra Mara se manifestou em suas redes sociais hoje, 27 de abril de 2022. E, ao que parece, ela vai cobrar, não vai deixar a coisa por isso mesmo. A declaração dela em suas redes sociais é diferente daquela em que ela disse, talvez sob o efeito ainda do surto psicótico ou de medicamento, a gente não sabe, que ela disse, não, foi consensual, enfim. Ela disse que vai recorrer, ou melhor, recorrer não. Ela vai correr atrás, como se diz, e ela vai cobrar das pessoas que, inclusive, a ofenderam. E parece que vai sobrar, inclusive, para o Givaldo Alves, né? Mas vamos analisar aqui. Eu estou preferir ler para você, ao invés de colocar na tela para vocês. Eu vou ler aqui na coluna Léo Dias do site Metrópolis. Enquanto isso, vocês vão comentando. Vocês que estão ao vivo, tem aí o espaço destinado ao chat. E você que está no gravado, tem abaixo o espaço destinado aos comentários, tá bom? E aí você dá a sua opinião. Vamos lá, eu estou aqui na coluna do Léo Dias. Deixa eu mostrar para vocês aqui, onde saiu a matéria, tá? Léo Dias, mulher de personal quebra silêncio. Ela diz o seguinte, fui taxada como promíscua. É o que diz, o que afirma, o que afirmou a Sandra Mara, a esposa do personal trainer. Vamos lá. A matéria diz o seguinte, nesta quarta-feira, portanto, quem está comigo hoje ao vivo, né? Quarta-feira hoje, 27 de abril de 2022. Sandra Mara Fernandes, a mulher que teve relações sexuais com o ex-morador de rua Givaldo Alves, enquanto estava em surto psicótico, quebrou o silêncio, usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez após o ocorrido. A mulher agradeceu o apoio do público e acusou. Atenção, hein? Olha só como a coisa pode, como eu disse, ficar feia para o lado do ex-mendigo, que saiu aí curtindo o carnaval, curtindo praia. Inclusive, mandar um abraço aí para o meu querido amigo parceiro Zé Doido, do canal Zé Doido, posta tudo. Lá no canal do Zé Doido tem lá o Givaldo curtindo o carnaval, né? Tirando fotos, pessoas que tiram... Inclusive, tem algo interessante sobre isso, sobre as fotos que ele tira ali com as mulheres, com as meninas, enfim. Ele está ali no sambódromo, no Rio de Janeiro, curtindo o carnaval, curtindo a praia, curtindo o repentino sucesso, curtindo aí, porque alçaram ele, colocaram ele num patamar de celebridade e ele está aproveitando. Até quando? Não sei, porque a Sandra Mara, ela está vindo. Ah, mas ela está vindo aí, é o que parece. Vou ler aqui para vocês, vocês vão entender direitinho. Vamos lá? Então, o seguinte, para quem chegou agora, tem muita gente chegando na live, vou começar aqui no início do parágrafo. Como eu disse, o site é o Metrópolis, coluna do Léo Dias. Nesta quarta-feira, 27 de abril, Sandra Mara Fernandes, a mulher que teve relações sexuais, tem que falar assim por conta do algoritmo, com o ex-morador de rua Givaldo Alves, enquanto estava em surto psicótico, quebrou o silêncio, usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez após o ocorrido. A mulher agradeceu o apoio do público e acusou o ex-morador de rua de usá-la como objeto de prazer, enquanto alucinava. Então está aqui. Vejam que o discurso da Sandra Mara, ela mesma, já é diferente. Ou seja, a declaração dela já é diferente daquela. Ela, ao que parece, agora está lúcida. Lembremos que ela está sendo acompanhada por psiquiatras, psiquiatra, psicólogo, está tomando medicamento. E, obviamente, ela fez isso aqui, ela se manifestou, se pronunciou, já consciente do que aconteceu com ela. E ela disse que o ex-morador de rua, Givaldo Alves, abusou dela. Usou, a utilizou, a usou como objeto de prazer, enquanto ela alucinava. Bem, abre aspas aqui para a Sandra. Olha só o que ela disse. Preste atenção nisso aqui. Venho através dessa postagem, estou lendo aqui direto do Metrópolis, né? Coluna do Léo Dias. Venho através dessa postagem agradecer as pessoas que se levantaram para me defender enquanto eu não tinha condições. Hoje eu busco na justiça os meus direitos, pois nunca faltei com respeito com ninguém e não merecia ter sido tratada como uma qualquer e, principalmente, ter sido usada como objeto de prazer durante delírios e alucinações que confundiram minha mente e me colocaram num contexto nojento e sórdido. Fecha aspas. Detalhou a Sandra. Segure aí que tem mais coisas, inclusive eu tenho vídeos aqui. Vocês lembram o que eu falei algumas vezes aqui sobre a objetificação da mulher, né? A mulher sendo objetificada. E a Sandra Mara usa justamente esses termos. Ela foi usada como objeto de prazer enquanto estava sob surto psicótico. Preste atenção, hein? Parece que, claro, isso aqui divide opiniões. É doido, meu querido. Muito obrigado aí pela sua presença, viu, gente? Eu estava falando sobre ele aqui, ó. O Zé Doido que tem lá muitos vídeos no canal dele, inclusive com o ex-mendigo de Planaltina, hoje conhecido como o mendigo do amor, no sambódromo, curtindo lá o carnaval, curtindo praia, enfim. O Zé Doido posta tudo, é o canal, tá bom? E ele é nosso parceiro aqui, nosso amigo. Obrigado, Zé Doido. Muito obrigado lá pelo vídeo que você fez também, tá? Aqui sobre o canal O Vôo da Coruja. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Então, gente, olha só. Parece que a Sandra vai tomar providências com relação, parece que com relação ao ex-morador de rua, hoje celebridade, não sabemos por quanto tempo, mas é, está sendo, está sendo. E nessa vida é assim, né? Nada é, tudo está sendo. Então, vamos lá. Ela parece que ela vai tomar atitude, ela vai, eu estou achando, tá? Pelo texto aqui, ela disse que foi usada como objeto de prazer pelo ex-mendigo Givaldo Alves, enquanto estava sob surto psicótico. Volto a dizer, segure aí, que eu tenho alguns vídeos aqui, ou um vídeo interessante para mostrar para vocês. Sandra também afirmou que não escolheu passar pelaquela situação, por aquela situação, e se disse vítima de chacotas e humilhações nas redes sociais e outros veículos de comunicação, além de cobrar o apoio de outras mulheres que a criticaram. Atenção, abre aspas aqui novamente para Sandra Mara. Fui vítima de chacotas e humilhações em rede nacional. Fui taxada como uma mulher qualquer, qualquer, uma mulher promíscua, uma mulher com fetiches, uma traidora. E mais ofendida ainda por ter sido atacada por outras mulheres que entenderam que eu merecia o pior. Eu sempre soube que vivemos na sociedade desigual, mas eu não escolhi ter um surto, eu não escolhi ter sido humilhada, eu não escolhi ter minha vida exposta e devastada. Então, vamos aqui novamente contextualizar. A Sandra finalmente se manifestou. Era o que muita gente estava esperando, estava aguardando, a manifestação da Sandra, a versão dela sobre os fatos, não naquele momento imediato em que ela parece que ainda estava sob o surto psicótico ou sob, como eu disse, medicamento, efeito de remédios. Agora, de uma forma ao que parece lúcida, ela vai correr atrás e ela vai querer, na justiça, ao que parece vai querer, ela disse que vai querer os seus direitos. Inclusive aqui para nós. Ela se diz decepcionada, decepcionada com algumas mulheres que não ficaram ao lado dela. e a gente sabe que teve mulheres que fizeram questão de ficar, pelo menos tirar fotos. Não sei se alguém ficou com ele no sentido. Mas teve aquela lá que, influencer, que apareceu beijando, beijando aí o Givaldo e outras coisas mais. Enfim, outras coisas mais que eu digo assim, não com relação a essa influencer, que eu não sei nem o que, mas tudo bom. Ela ficou decepcionada porque esse tipo de comportamento, inclusive depois as falas, algumas falas do Givaldo, inclusive uma delas que acabou vazando, mostra um tipo de comportamento ou de discurso ou de fala sexista, machista, onde a mulher é vista como objeto, a objetificação da mulher. Raffner, por que você defende tantas mulheres? Porque tem gente que é assim, né? Ah, o Raffner, por que você defende as mulheres? É homem, viu? Eu tenho minha mãe, graças a Deus. Eu tenho minhas duas filhas, tá certo? Eu tenho minhas sobrinhas, minhas cunhadas, minhas primas, minhas tias, minhas amigas, vocês aqui no canal que são minhas amigas, que são inclusive inscritas aqui no canal. Então, vocês acham que se fosse uma filha minha, eu estaria... Não! Então, eu tenho que sentir, obviamente, na pele. Eu digo, esse caso tem que ser, obviamente, apurado, tem que ser apurado. Volto a repetir, apurado. Não estou aqui condenando o Givaldo, e não cabe nem a mim fazer isso. O que eu reprovo é a fala do Givaldo, que, inclusive, não só aqui vazou, mas também aquelas outras que ele falou, da forma como ele contou, como ele disse que aconteceu o ato. Então, o que acontece, gente? É lamentável. Agora, tem que se apurar que isso não cabe a mim, não cabe a nós, cabe à polícia, e a polícia está investigando, está analisando, inclusive, vídeos e tudo mais, tem que se apurar até que ponto o Givaldo agiu de forma inocente e a partir de que momento e se ele ultrapassou a fronteira, se ele ultrapassou a linha que divide aquilo que você faz de forma inocente, de forma que você não sabe o que está acontecendo, daquilo que você faz se aproveitando, de forma consciente. Então, tem que se apurar a isso. O Givaldo sabia que a Sandra estava sob um surto psicótico? Segundo o laudo psiquiátrico, sim, ela estava. Tanto é assim que ela está sendo acompanhada por médico, psiquiatra e por psicólogo. Ela está sendo acompanhada e está tomando medicamento. Ela colocou aqui que vai entrar que ela foi abusada, que ela foi abusada. Ela disse que está decepcionada com algumas mulheres que a criticaram, que não ficaram ao lado dela, uma vez que, segundo ela mesma, a Sandra Mara, ela foi vítima. Então, vamos lá. Novamente, abre aspas para ela. Olha o que ela disse a Sandra Mara. Olá, me chamo Sandra Mara Fernandes. Sou mãe de Ana Laura e esposa do Eduardo Alves Trainer. O arroba, porque aqui é o Instagram dele. Venho através dessa postagem agradecer as pessoas que se levantaram para me defender quando eu não tinha condições. Passei por dias muito difíceis. Nunca me imaginei naquela situação. Ela diz, eu me sinto profundamente dilacerada pelo ocorrido. Hoje eu tenho ciência de tudo o que foi dito enquanto eu estava internada e sendo cuidada por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais. Fui vítima de chacotas, humilhações em rede nacional. Fui taxada como uma mulher qualquer, uma mulher promíscua, uma mulher com fetiches, uma traidora e mais ofendida ainda por ter sido atacada por outras mulheres que entenderam que eu merecia o pior. Eu sempre soube que vivemos numa sociedade desigual, mas eu não escolhi ter um surto, eu não escolhi ter sido humilhada, eu não escolhi ter minha vida exposta e devastada. Então, na condição onde estiver, eu sei que tinha legítimo direito de ser defendida. agradeço ao meu esposo por tudo que ele fez por mim. Ele me defendeu durante e depois do ocorrido, pois sabe que em condições normais eu jamais teria permitido passar por aquilo. Agradeço também ao meu pai, minha madrasta, meus irmãos e amigos que me acolheram e ajudaram o Eduardo e a Ana Laura. Sou profundamente grata aos profissionais que me ajudaram a compreender o que estava acontecendo quando eu já não tinha domínio da minha própria vida. Hoje eu busco na justiça os meus direitos, pois nunca faltei com respeito com ninguém e não merecia ter sido tratada como uma qualquer e principalmente ter sido usada como objeto de prazer durante delírios e alucinações que confundiram minha mente e me colocaram num contexto nojento e sórdido. Sigo trabalhando um dia de cada vez para retomar a minha existência e vou conseguir porque Deus é maior e infinitamente bom. Então, percebam aí que a Sandra Mara ela disse que vai correr atrás dos direitos dela. Bom, ela afirmou aqui, vocês ouviram muito bem, eu li, agora na íntegra, ipsiliteris, o que ela escreveu na rede social dela e ela disse o seguinte, que foi abusada, foi abusada pelo ex-morador de rua, de que ele se aproveitou dela, de que ele fez dela objeto de prazer aproveitando-se do surto psicótico pelo qual ela passava. Então, será que, qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião aí? o que é que vocês acham? Vocês acham que foi isso mesmo? Vocês acham, olha, aqui pra nós, tem uns detalhes, eu vou colocar agora em vídeo, volto a repetir, esses vídeos, é uma sequência de vídeos que, na verdade, eu fiz aqui, eu juntei e formei um vídeo só pra vocês, é um vídeo exclusivo que foi enviado por um inscrito do André Carpano para o André, e o André me repassou esses vídeos e eu quero agradecer aqui de público ao André Carpano por ter me enviado esses vídeos e eu vou passar aqui pra vocês que essa pessoa, esse jovem que filmou, que mora em Planaltina, ele vai trazendo aí várias imagens ao que parece, ele vai dizendo, olha, aquilo que Sandra diz é o certo, é o coerente, inclusive ele perguntou a moradores, a trabalhadores, donos de barracas na rodoviária o que foi que aconteceu e, segundo ele, pessoas que testemunharam disseram que foi aquilo mesmo, ou seja, bate com o depoimento da Sandra, não do Givaldo. Vamos lá para o vídeo. ...ânsia que é desse... Gente, olha que história interessante. Aqui nós estamos na escola onde a Sandra encontrou com o morador de rua Givaldo, né? Olha a distância que é desse lugar, onde eles tiveram esse encontro, da casa aonde, quer dizer, da onde eles foram flagrados pelo personal, dentro do carro, naquele naquele vídeo que vocês viram pelas mídias sociais, gente, olha a distância. Então, na minha opinião, isso mostra realmente que a Sandrinha não estava bem das suas faculdades mentais, porque foi muito próximo. A rodoviária daqui, só para vocês terem uma ideia, a rodoviária daqui dá uns 800 mil metros. O Givaldo, eu vou filmar para vocês também daqui a pouco onde ele morava, numa praça, que dá 300 metros daqui. e da escola, nós estamos aqui no muro da escola ainda. E da escola até o lugar onde eles foram flagrados cometendo ato sexual. Gente, olha só, aqui, nessa rua, do lado, quer dizer, se ela tivesse bem de cabeça na sua faculdades mentais, na minha opinião, ela daria uma rapidinha, bem longe daqui, ela estaria com uma camisinha, ela iria no motel, né? Mas nós temos uma mania, deixa eu aumentar aqui a minha, né? Nós temos uma mania de deixar as coisas para lá. Ah, aconteceu, não foi comigo, não foi com minha filha, não foi com minha irmã, deixa para lá, já foi, vida que segue. Nós brasileiros temos essa mania, né? e é melhor ficar todo dia falando sobre o BBB, quem saiu, quem foi para o paredão, do que, isso aqui é muito sério, isso é muito sério, esse assunto não é, não é negocinho porque aconteceu, só que tiver a mente muito rasa para achar que esse caso é um caso qualquer, só que não tem noção de realidade, quem vive no mundo de Nárnia é que não entende que uma situação dessa é muito grave, principalmente para vocês, mulheres, eu muito me admiro uma mulher achar que tem que deixar isso para lá, que é coisa passada, muito me admiro com tantas que fico aí, né, requerendo e deve requerer mesmo os seus direitos como mulher, quer dizer, se realmente o que a Sandra está dizendo é verdade, é um caso muito grave, atenção, o que a gente está vendo é por isso que nós somos ridicularizados no exterior, aqui na Europa onde você vai, brasileiro é ridicularizado, eu que tenho aqui 12 anos na Europa, eu sei muito bem o que é isso, quando você é visto como gentinha, gentalha, justamente por conta desse tipo de pensamento, porque é diante de uma situação tão grave, tão absurda, porque se foi, se o que a Sandra está dizendo realmente é verdade, era para as mulheres principalmente se reunirem, porque isso vai na contramão quem está achando vai na contramão de tudo aquilo que se, então, tudo não passa de hipocrisia, de argumentos falaciosos, não é? Então, ah, vamos falar de que então? Vamos falar de que? Qual é o assunto? Você está abordando aqui de uma forma séria, ninguém está aqui brincando e dizendo, a mulher agora, todo mundo estava esperando a manifestação da Sandra Mara, aí ela se manifesta hoje, quando eu faço essa live, ela vem e se manifesta, ah, está falando disso ainda? Ah, me poupe, né? É só não assistir. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Viu o título, leu, viu a capa, viu as pessoas que estão na capa, na thumbnail da live e entrou. Entrou. Se entrou é porque tem interesse. Agora tem argumento para poder debater um assunto desse. Por que que não tem argumento nenhum não debate nada? Não sabe debater porque não tem argumento. Simplesmente assim. Olha só aonde eles foram flagrados. Do lado da escola. então o Eduardo encontrou muito fácil. Olha aqui. Eles foram flagrados bem aqui. Ó. Exatamente aqui, ó. Nesse local. Eles foram flagrados. Então é uma história muito esquisita. pessoal, ó que história interessante. Foi essa loja de conveniência que a Sandra se encontrou com o Givaldo. Mas segundo testemunha, ela estava vindo, ela veio de lá e ele estava esperando ela aqui. Inquieto. Aqui nesses bancos. e o que que acontece? Segundo testemunhas, ele falou que ele estava esperando uma pessoa porque realmente ele tinha marcado o encontro. Então, tudo bate nessa história das testemunhas aqui. Ô querido, Valdir Júnior, o vôo da Coruja respeite a opinião das pessoas e seja imparcial. Eu sou imparcial tanto que eu digo aqui que você pode ter opinião o que quiser. Agora, vim dizer aqui esse assunto de novo é isso que eu estou falando. Onde é que há opinião aqui, ô Valdir Júnior? Onde é que há opinião aqui? A pessoa entrar e dizer isso de novo? Isso aí não é opinião, querido. A opinião aqui é você dizer que concorda com a... se você concorda ou não com a... com o Givaldo ou com a... aí é você dar sua opinião de uma forma inteligente. Isso aqui pode ficar à vontade. Eu não estou aqui defendendo. E outra coisa, quem disse a você que eu sou aqui William Bonner para ficar lendo teleprompute sem emitir a minha opinião? Aqui eu omito a minha opinião. Agradando a você ou não, meu querido? Entendeu? Agora a pessoa vem para cá. Esse assunto de novo, para quem entrou aqui? Não está ouvindo, não sabe o que está sendo abordado. Então, esse tipo de idiotia é que eu não aceito. Isso aí não é questão de opinião. É questão de ser... não ter noção de realidade. Entendeu? Então, essa questão, aceita opinião, como se eu aqui dissesse, aceita a sua opinião, eu dou a minha aqui. E aí diz, seja imparcial ao dar a notícia, tá? Eu estou ganhando aqui da Rede Globo, da manchete, da sei lá do quê, para ler teleprompute. Não é? Não, aqui eu dou a minha opinião mesmo. Eu dou... Aqui eu dou a minha opinião, querido. Esse canal aqui é de opinião também. tá bom? Como aceita a opinião do outro, ainda que seja contrária a minha. ...da rodoviária, bate com o que a Sandra disse. Você entendeu? E aí, o que que acontece? Ele estava esperando ela, porque ele falou que tinha marcado com uma moça. Ele ficou aqui até... Chegou aqui às sete, e ela chegou aqui por volta das sete e meia, por aí. Aí, eles sentaram nesses bancos aqui. Segundo testemunhas, ela abraçou ele. Eles se abraçaram, realmente, batendo com o que a Sandra disse. Ficaram conversando um bom tempo. Aí, a Sandra foi na loja de conveniência, na loja de conveniência ali atrás, que o rapaz nem quer que filme, e ofereceu um lanche para ele. Ele não quis o lanche, ele comprou um cigarro. E aí, oito e quinze, mais ou menos, eles saíram da rodoviária. E foram para o carro da Sandra. Então, ficaram aqui mais de quarenta e cinco minutos. Então, bate, realmente, com a história que a Sandra disse. Que eles ficaram conversando aqui na rodoviária. Diferentemente do que o Givaldo diz, que ela chegou e chamou ele para namorar. E essa pessoa estava ao lado e ouviu toda a conversa. E até chamou a atenção, o abraço, uma moça muito bonita, muito bem vestida, com o mendigo, com o morador de rua. Ele já sabia que ela via, então, aí já tem um pouco de malandragem da parte dele, porque eu acho que ele deveria ter falado isso na sua entrevista. Ele também não diz do encontro lá com a sogra, ele não diz nada em detalhes sobre o beijo. O cara é tão detalhista, ele fala bem, o cara é inteligente, conta tudo com detalhes, mas o encontro, o primeiro encontro onde ele pede a esmola, onde surge lá a questão do beijo, do convite para ele vir para a rodoviária, que realmente ele convidou porque ele estava aguardando aqui, esperando ela. Ele não conta nada sobre isso. Ele não conta nada, nada, nada sobre isso. Pessoal, a gente está aqui em frente à igreja Vivando Nações, a igreja do apóstolo Marcio e da Vaninha, os pastores da Sandra. Inclusive, ela estava no culto de domingo, um domingo de manhã, no café da manhã, abençoado. Ela estava aqui no culto de domingo e o ocorrido foi na quarta-feira. Mas a observação que eu gostaria de deixar aqui, que poucos sabem, muita gente julgou o pastor Marcio, porque no áudio da Sandra, ela diz que ele pegou uma arma. Mas para quem não sabe, o apóstolo Marcio é um ex-policial civil. Então ele anda armado mesmo. O policial civil tem que ter arma, né? Então, gente, para quem não sabe, o apóstolo Marcio é um ex-policial civil, por isso que ele estava armado. acho que foi muito criticado aí nas redes sociais, mas ele é apóstolo e ex-policial. Pessoal, então aqui que a Sandra estacionou o carro e tinha essa visão da rodoviária. Essa visão aqui da rodoviária. Então, aqui ela se dirigiu quando ela viu o Givaldo e correu atrás do Givaldo gritando, moço, moço, moço. E encontrou o Givaldo aqui nessas lojas de conveniência que vende balinha e tal. E aí houve toda aquela conversa, que a Sandra fala uma coisa e o Givaldo fala outra. Eu acredito mais na Sandra, mais coerência o que ela disse. e o Givaldo já fala que ela já já chamou para namorar, mas no relato dela ela diz outra coisa. Então, essa é a rodoviária de Planaltina. Pessoal, a gente está aqui em frente à escola aonde tudo começou. O carro da Sandra estava ali próximo àquele poste por ali e o Givaldo caminhando assim como eu estou aqui em direção ao carro. A mãe estava nessa escola aqui, a sogra da Sandra estava nesse colégio porque foi buscar a menina e a Sandra estava aqui sozinha aqui no carro. aí olha, para quem está boiando aí dizendo ainda esse assunto, para quem está caindo de paraquedas aqui e não está meio que entendendo, é o seguinte, deixa eu explicar porque chegou mais gente e está achando que a gente está remoendo aqui comida, está requentando comida. Tem nada disso. Saiu a notícia hoje, certo? Hoje, que eu digo quem está comigo ao vivo, 27 de abril de 2022, é só conferir quem está em dúvida e olhe no calendário. Saiu hoje na coluna do Léo Dias, está certo? Está aqui na coluna do Léo Dias. Hoje, a Sandra se pronunciou em suas redes sociais, coisa que muita gente estava esperando, muita gente estava aguardando o pronunciamento dela. Já tinha ouvido o mendigo várias vezes ou o ex-mendigo, já tinha ouvido o Eduardo Alves, marido dela, ela não. Ela, após ter saído do hospital, ninguém tinha ouvido. Ela vai se manifestar e nós estamos trazendo aqui justamente o que foi que ela disse. Porque ela poderia ter dito, gente, eu estava sob surto, mas eu consenti, eu estava consciente e outra. Já foi dito aqui pelo doutor Dionísio Souza, do canal Dionísio Souza, inclusive, ele que é psicólogo, e ele disse que sim, uma pessoa sob surto, ela pode fazer algumas coisas e esse surto pode demorar um tempo. Raph, eu não sei de nada, eu não estou dizendo que ela estava, não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não estou dizendo que Givaldo não sabia ou nem que ele sabia, não estou afirmando nada. Eu estou apenas dizendo que a Sandra, ela poderia dizer o seguinte, olha, eu estava sob surto, mas eu estava consciente, eu tomei uma decisão, mas ela está dizendo que não, ela está dizendo que foi abusada, é isso que eu estou dizendo. E isso, quando ela for depor, quando ela for prestar esclarecimento na polícia que está investigando, ela vai dizer isso, provavelmente ela vai dizer isso, que ela foi abusada, de que ela jamais em um estado normal com as suas faculdades mentais em dias, ela jamais iria trair o marido, como ela disse aqui no texto. Então, quem está chegando agora, chegou pela capa, chegou pelo título, está achando que a gente está remoendo aqui, coisa que já passou, não, isso aqui, eu só entrei ao vivo, porque saiu para mim, agora, hoje, e a coluna aqui, ou a matéria, na coluna Léo Dias, no site Metrópolis, é de hoje, 27 de abril de 2022, quem está comigo ao vivo, inclusive, tem um horário, 11 horas e 56 minutos da manhã, aí, para vocês que estão no Brasil, ou seja, é recente, agora, o que foi que a Sandra disse? Isso aqui que eu li para vocês, tá? É, que eu saí, que eu li para vocês, então, quem chegou depois, realmente, não está entendendo nada, tá certo? E, agora, eu estou passando um vídeo, isso aqui que eu estou, eu estou passando um vídeo, que é de um jovem, morador de Planaltina, que foi fazendo ali, foi reconstituindo, posso assim dizer, os passos, foi fazendo os passos ali, andando no mesmo lugar, por onde a Sandra passou, o ex-morador de rua de Valdo Alves, também passou, onde eles se encontraram, a rodoviária, onde eles conversaram, e esse jovem, esse sim, e ele tem todo o direito, ele diz que concorda com o que a Sandra Mara disse, ou seja, de que ela foi vítima, é opinião dele, como você tem a sua opinião, tá bem? Então, vamos ser adultos, né? Vamos ser adultos, vamos procurar entender o que está acontecendo, antes de alguns aí perdidos estarem comentando que não sabem, analisam o vídeo pela capa, ou pelo título, aí não acompanha, pelo menos, procure saber o que está acontecendo para poder, antes de falar qualquer coisa, tá bom? Então, ela botou em suas redes sociais, ela botou, e aqui vale a pena, porque eu vou ler rapidinho para vocês, quem chegou agora, ela botou o seguinte, a Sandra Mara, hoje, 27 de abril de 2022, para quem está ao vivo comigo, olá, me chamo Sandra Mara Fernandes, sou mãe de Ana Laura e esposa do Eduardo Alves, venho através dessa postagem agradecer as pessoas que se levantaram para me defender quando eu não tinha condições, passei por dias muito difíceis, nunca me imaginei, nunca me imaginei naquela situação, palavras da Sandra, não são minhas, palavras que ela publicou em suas redes sociais, atenção, ela diz, nunca me imaginei naquela situação, eu me sinto profundamente dilacerada pelo ocorrido, hoje eu tenho ciência de tudo o que foi dito enquanto eu estava internada, olha o que ela diz, hoje eu tenho consciência de tudo, palavras dela, ou seja, ela não tinha, ela estava sem entender o que tinha acontecido, segundo ela, hoje eu tenho ciência de tudo o que foi dito enquanto eu estava internada e sendo cuidada por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais, fui vítima, olha o que ela diz aqui, ela bota em letras, garrafais, em caixa alta, vítima, fui vítima, vou mostrar aqui para vocês, se dá para ler aí, cadê, olha lá, fui vítima, em letras, garrafais, caixa alta, fui vítima de chacotas, humilhações em rede nacional, fui taxada como uma mulher qualquer, uma mulher promíscua, uma mulher com fetiches, uma traidora e mais ofendida ainda por ter sido atacada por outras mulheres que entenderam que eu merecia o pior, palavras dela, eu sempre soube que vivemos em uma sociedade desigual, mas eu não escolhi ter um surto, ela diz, e botou surto também com letras garrafais, caixa alta, eu não escolhi ter um surto, eu não escolhi ter sido humilhada, eu não escolhi ter minha vida exposta e devastada, então na condição onde eu estive, eu sei que tive legítimo direito de ser defendida, agradeço ao meu esposo por tudo que ele fez por mim, ele me defendeu durante e depois do ocorrido, pois sabe que em condições normais eu jamais teria permitido passar por aquilo, agradeço também ao meu pai, minha madrasta, meus irmãos e amigos que me acolheram e ajudaram e ajudaram o Eduardo, no caso que é esposo dela, e a Ana Laura, que é a filha dela, sou profundamente grato aos profissionais que me ajudaram a compreender o que estava acontecendo quando eu já não tinha domínio da minha própria vida, hoje eu busco na justiça os meus direitos, pois nunca faltei com respeito com ninguém e não merecia ter sido tratada como uma qualquer e principalmente ter sido usada como objeto e ela coloca aqui objeto também em letras garrafais em caixa alta objeto, então ela diz que foi usada como objeto de prazer durante delírios, aí ela põe delírios também em caixa alta, aí ó, ó, cadê? Aqui, ó lá, delírios, objeto de prazer durante delírios e alucinações também em caixa alta que confundiram minha mente e me colocaram num contexto nojento e sórdido, ó, ela diz, ó, contexto nojento e sórdido, sigo batalhando um dia de cada vez para retomar a minha existência e vou conseguir porque Deus é maior e infinitamente bom, então está aí, né, o que ela disse não vou ler mais, tá bom, apenas para situar um pessoal que não está entendendo nada e já entram dando aqui opinião achando que nós estamos remoendo uma coisa que já passou, não, volto a dizer, essa matéria de hoje, 27 de abril de 2022, portanto, valeu aqui a gente trazer porque quando nós colocávamos o assunto aqui que era o mendigo, o ex-mendigo, as pessoas, e Sandra, e Sandra, quando é que ela vai aparecer, quando é que ela vai se pronunciar? Ela se pronunciou e é isso aqui que nós estamos analisando, ela está falando o que ela diz, que ela foi usada como objeto de prazer, né, e isso é muito sério, ela está falando a verdade que foi usada ou ela foi um ato consensual, ela permitiu, ela quis, não cabe a mim, atenção, cabe a polícia, cabe ao expo, não cabe a mim, a minha opinião é que se isso realmente aconteceu, o que ela está dizendo, foi dessa forma, o Givaldo aí vai ter que se explicar, para mim não, para a polícia, vai ter que se explicar, agora, como provar que o Givaldo tinha consciência de que ela estava sob surto psicólogo? Não sei, não sei, não cabe a mim também saber, eu estou dizendo que se aconteceu, como a Sandra está dizendo, aí o Givaldo vai ter muito que se explicar, né, vamos lá? lá na frente você vê o portão e você vê que a a sogra da Sandra foi buscar a criança, lá na frente, e a Sandra aqui perto desse posto com o carro, chegou o Givaldo e pede dinheiro para ela, segundo ela mesmo relata no áudio, não contentando com o que ela deu, ele pede a Bíblia e aí ela deu a Bíblia rosa que tinha acabado de ganhar do Eduardo, já algo estranho, né, e a sogra vem com a criança, saindo aqui desse portão, a sogra sai aqui desse portão e volta até o carro, quando chega lá, encontra o Givaldo, aí vocês sabem, daí eles tiram aquela foto, né, ela orando por ele, porque segundo ela, ela, ele pede para, precisa de libertação e aquela coisa toda, aí ele se ajoelha, eles tiram várias fotos aqui, nesse ponto, né, tiram várias fotos, se ajoelha, e segundo o relato da Sandra, ele fala um palavrão e pede um beijo e ela dá o beijo na frente da sogra, gente, isso é muito espantoso, né, e ela dá o beijo e a sogra começa a repreender e uma coisa interessante que eu observo que a sogra, será que não viu a confusão mental dela que, né, será que a sogra não observou durante aquele dia que ela não estava bem e mesmo depois do beijo a sogra não observou isso? Puxa vida, será que estava tão imperceptível assim? Porque na minha opinião ela deveria ter falado isso para o Eduardo na hora que eu acho que não teria acontecido o que aconteceu e ela beijou e ele marcou um encontro com ela na rodoviária, ela falou eu vou sim e a sogra começou a repreender e falou se o Eduardo souber ele mata, ele mata E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na rodoviária de Planaltina onde tudo aconteceu por causa do mendigo Sandro e personal lembrando uma observação que o mendigo curador de rua estava aqui sete horas já esperando a Sandra já tinha marcado o encontro ela chegou e ele pergunta para ela por que ela atrasou segundo relatos de testemunhas aqui ficaram no banco conversando um tempão aqui mesmo na rodoviária confirmando confirmando o o áudio da Sandra né essa testemunha viu ele se abraçando também confirmando o que ela diz ficaram no tempão e por volta de 8h15 eles saíram daqui 8h15 eu fiz o percurso até lá a casa onde eles foram encontrados ali naquela rua acredito que não leva 10 minutos 10 minutos então eles chegaram por volta das 8h30 lá e ficaram até 10h30 uma observação aí para o pessoal ficar a par do caso pessoal eu deixei uma enquete aí tá rolando uma enquete né você considera o Givaldo Alves inocente nessa história claro você pode dar sua opinião né fazer as suas considerações eu tô vendo aqui que tem pessoas que estão ao lado né da da Sandra outras defendem o Givaldo tem até como vítima né que ele foi usado na verdade usado foi ele não ela não ela por ele mas ele por ela então você tem aí a sua opinião tem todo o direito mas aí eu deixei uma enquete aproveita dedo no like gente não esqueça o like aí não por gentileza tá muito obrigado mesmo aí pelo apoio de vocês tá pela pela consideração tá certo mas vote aí na enquete votem na enquete e dá o like vota na enquete ou vota na enquete e dá o like como você quiser tá bom vamos lá e na minha opinião ela estava com uma confusão mental realmente porque o Givaldo não fala a verdade ele fala que ela chegou e falou vamos namorar e não isso não isso não aconteceu então o que as testemunhas estão dizendo está batendo no que a Sandra comentou no seu áudio e ele não comenta esses detalhes né então tem alguma coisa errada aí nessa situação e na minha opinião também se o personal não chega às dez e meia eu acho que ela ia ficar por muito tempo ali porque ela fez tudo errado tudo que não deveria fazer sem preservativo sem vindo do carro não foi para um hotel foi no carro mesmo no meio da rua próximo aonde ela iria ser encontrada com facilidade estava lá nem preocupado com o horário com o marido com nada então isso aí prova não somente os laudos mas aí prova a confusão mental que ela estava dizendo ele mata ele mata ele mata e na minha opinião eu acho que a Bete devia deveria dar uma entrevista esclarecendo isso né a sogra esclarecendo esse detalhe é ele marca um encontro com ela e ela vai lá na rodoviária confirmando com aquela testemunha que eu disse que eu encontrei lá dizendo que ele estava realmente meia hora esperando uma pessoa e quando ela chega ele fala por que você atrasou então ele estava esperando malandro então Divaldo tem culpa no cartório ele não quer falar muita coisa ele não conta detalhes desse encontro ele fala que ela que chamou para namorar e realmente as testemunhas disseram que não houve nada disso o que as testemunhas disseram bate com o áudio da Sandra e ela ficou lá conversando um tempão com ele abraçou ele ela foi lá para pagar um lanche para ele ele não quis ele preferiu o cigarro e ele saiu com ela rapidão então não sei se ele percebeu a confusão mental dela mas ele está omitindo muita coisa ele está escondendo muita coisa ele é detalhista ele não conta detalhes nenhum desse encontro ele não fala nada desse momento lá na rodoviária que eu quero te namorar isso não existiu a Sandra apareceu lá e eles ficaram uns 40 minutos conversando lá no banco ele abraçando ela e depois chamou ela para sair e eles saíram então essa história está mal contada pois é a história está mal contada mas para alguns a história está mal contada para outros já está tudo esclarecido baseando-se ou na fala da da Sandra Mara Fernandes que se manifestou eu já li aqui quem chegou agora depois é só quando puder e quiser voltar aí do início eu já li duas vezes aqui a fala da Sandra foi dito aqui que foi um texto montado não sei não posso afirmar que um advogado alguém escreveu por ela não sei não vou afirmar isso porque eu não conheço como ela escreve como é que ela redige não sei eu dizia quando era Flor de Lis que eu dizia isso aqui não foi a Flor de Lis e depois provei que não era ela aquelas manifestações de Niel estou com saudade Niel eu dizia isso aqui não foi ela quem escreveu agora quanto a Sandra Mara não sei não sei foi ela quem escreveu fazer igual aquele meme não sei quem escreveu também não sei se não foi ela quem escreveu não sei agora é interessante ela se manifestar falando um vídeo dela aí é interessante ela falando contando repetindo isso aí aí sim a gente pode fazer uma comparação foi ela quem escreveu ou não foi ela quem escreveu mas ela poderia aí eu acredito que sim mais cedo ou mais tarde ela deve conceder uma entrevista creio eu que o Léo Dias eu acredito que sim talvez não mas talvez o Léo Dias consiga fazer essa entrevista com ela com exclusividade e ela possa contar realmente o que foi que aconteceu e aí vai passar para a gente a depender do que avaliarmos passar para a gente credibilidade ou não aquilo que ela vai dizer agora mais do que nós eu e você é a polícia quem tem que decidir quem está investigando é que tem que apresentar ao final das apurações do inquérito um parecer eu tenho cá minhas opiniões obviamente eu já falei aqui algumas vezes e eu coloco tudo no condicional se se ocorreu assim se se eu passar disso mostrei contradições aqui em alguns vídeos coisas que não se encaixam dentro do que foi dito pela Sandra e o que foi dito pelo Givaldo não batem inclusive se você pegar algumas falas do Givaldo que você pega as imagens as fotos não batem a forma como ele abordou foi abordado pela Sandra não bate com o que a gente viu nas fotos ele de joelhos era supostamente orando por ele ela e ele com as mãos assim ela entregando uma bíblia para ele ao que parece pela imagem o carro branco ao fundo não bate com aquela coisa de que ei ei moço né olha quero namorar com você não tenho dinheiro não e aí aquela coisa toda então parece que o que parece não bate agora fizeram como pegaram o Givaldo porque lembremos que ele sumiu ele desapareceu logo quando aconteceu tudo o Givaldo sumiu ninguém sabia por onde ele andava de repente ele surge e já foi surgiu de uma maneira que parece que parece que trabalharam né pra que ele chegasse onde ele chegou fizeram criaram um personagem uma imagem fizeram chegar onde ele chegou está hoje querendo ou não está aí como celebridade está em alta né é aí no Brasil claro é aí no Brasil e essas coisas acontecem né não tenho nada com quem gosta dele absolutamente nada eu não tenho nada pessoal contra ninguém a sua opinião também é a sua opinião tá certo e assim que tem que ser o mundo é assim falar em mundo vocês estão vendo como é que o mundo está né o Arrush agora ameaça cortar totalmente fornecimento de gás aqui pra Europa ocidental e aqui pra gente é é é muito complicado pra gente que depende do gás aqui dependemos do gás né pra aquecimento aqui a gente ainda está passando por frio principalmente por aquecimento os nossos aquecedores aqui dependem inclusive é do gás né bom e está aí a e claro outras coisas também e segundo a ONU a humanidade está numa preste atenção hein numa espiral de autodestruição bom isso aí eu tenho outras coisas mas que eu só posso falar no curso né vocês que estão aí se interessando pelo curso e são sem vagas se já tem o pessoal aí que está interessado lá a gente vai poder falar sobre tudo isso né o que é que discurso é esse que nova pandem pandem é essa nova que vem aí pela frente é que história é essa de da humanidade estar na espiral de de autodestruição que história é essa aí você tem algumas coisas aí entrando em choque você tem aí a James Webb né a esperança de encontrar vidas em outros planetas com a James Webb né que foi lançada parece que em agosto começa a transmitir é imagens do espaço é e eu digo espaço profundo né chamado espaço profundo uma distância de 40 anos luz imagina é uma distância que é um bocadinho a James Webb está ao equivalente a quatro vezes a distância terra lua e lá vai fazer imagens né trazendo inclusive aí provavelmente novas galáxias e novos planetas é enfim então por um lado isso por outro a Rússia ameaçando explodir tudo né dizendo que vai atacar o Reino Unido suspendendo lugar daqui aí está o mundo do jeito que está como se já não bastasse a pandemia tudo isso né bom mas aqui nem tudo dá pra gente tratar né surto clássico é com agressividade nego sai do ah o surto clássico né é nisso existe aí segundo o doutor Dionísio né diversos tipos de de surto e há uma possibilidade sim segundo o doutor Dionísio Souza dela tá porque existem várias situações né várias reações é uma pessoa a pessoa pode estar sortada por exemplo e ela está é num estado de delírio ela pode estar imaginando alguma coisa né leva lá idas ao céu idas ao inferno a pessoa pode estar sortada ah eu fui não sei quantas vezes ao inferno ah cheguei no céu pode ser um surto né pode ser um surto psicótico sim a pessoa pode viver uma realidade realidade que é pra ela é uma realidade mas que não é a pessoa pode estar surtada tá então existe aí vários né não estou aqui afirmando que a Sandra está eu não estou afirmando porque eu não sou médico não sou eu que estou acompanhando não sou psiquiatra nem psicólogo tá bom como é que está nossa enquete gente como é que está nossa enquete nossa enquete aí quem não votou ainda né a pergunta é na sua opinião o ex-mendigo Givaldo Alves é inocente nessa história 36% sim 64% não portanto a maioria não considera a maioria aqui 64% não considera Givaldo inocente né 64% ele não é inocente 36% ele é inocente nessa história é eu gostaria também de pedir o seu like né o seu likezinho aí se puder quem ainda não deu like eu agradeço imensamente quem não votou ainda na enquete é só votar se você está me assistindo no gravado depois você dê a sua opinião aí no espaço destinado aos comentários né é Iris Adolfo diz aqui o marido disse que ela nunca teve nada disso né estão estão querendo dinheiro bem não sei de nada né Iris Adolfo diz aqui estão querendo dinheiro bom eu não sei gente esse mundo a gente já anda tão né com o pé atrás porque é tanta coisa aí que vixi é muita coisa gente é muita coisa se eu for falar aqui tem coisas que eu só posso dizer falar como eu disse no curso né inclusive vocês viram aí o Elon Musk Elon Musk né o Elon Musk ele comprou aí por 44 bilhões de dólares o Twitter e tem uma conversa aí de que bastariam 6 bilhões de dólares bastariam né comparado aos 44 bilhões para tirar a fome do mundo acabar com a fome no mundo 6 bilhões 6 bilhões de dólares ele pagou 44 bilhões no Twitter na compra do Twitter e dizem o seguinte que disseram isso para ele criticaram e ele disse quanto é qual é a conta para acabar com a fome no mundo 6 bilhões de dólares e ele disse eu pago agora eu quero relatório eu quero que me apresente então segundo o Disney foi isso aí que aconteceu e tal que não sei o que pererê olha não vou me aprofundar aqui porque é problema vamos lá é Orion Bin Orion Bin disse o que aqui gente o pessoal está rindo né eu não vi aqui porque vai passando aqui na Suécia às vezes temos pacientes com susto psicótico só que eles não demonstram aí é que está está vendo interessante o que minha conterrânea diz aí eu trabalho em um hospital aqui na Suécia e às vezes temos pacientes com surtos psicóticos só que eles não demonstram às vezes uma pessoa está conversando com você né e aí muito obrigado aí a minha conterrânea Orion Bin pelo comentário e com base no que ela disse que ela é profissional da área e no que o Dionísio falou às vezes a pessoa está conversando com você está num surto psicótico que você não está percebendo a pessoa está delirando tá e você acha até que você recebe aquilo até como verdade porque ela está acreditando naquilo ali ela está vivenciando aquilo e ela passa com tanto realismo que você acredita mas na verdade é um surto é entende então é por isso que é complicado fazer uma avaliação então não sei né no caso da Sandra aí do camarada ah sim está certo entendi referia ao surto clássico é porque a gente tem muito essa questão do surto clássico com eu já falei sobre isso o surto o sequestro neural que foi o Daniel Gulliman né no seu livro inteligência emocional ele fala sobre isso surto ou melhor o sequestro neural um surto a pessoa surtou de uma hora pra outra por uma questão ou outra ela surta e ela toma uma atitude que se arrepende de imediato e tem pessoas que ela fica ali dentro de uma de uma dimensão digamos assim em uma dimensão em algo fora da realidade que ela está pensando né que aquilo é real como eu disse e ela está sobre um surto psicótico e as pessoas não percebem é o que a Oriumbin disse aí ela trabalha no hospital na Suécia e às vezes tem pessoas com surtos psicóticos e a pessoa não percebe que ela está surtada né Joelma diz aqui foi o que eles disseram foi o que eles disseram pra limpar a barra dela né bom a questão é o seguinte a questão é o seguinte vamos lá ela vai ter que declarar isso como eu disse a Sandra um texto na rede social não é o suficiente ela tem que depois eu já falei sobre isso prestar aí uma declaração ela pode vir a público conceder uma entrevista aí sim você olhando ali e depois é a polícia quem está investigando provavelmente deve pegar o depoimento dela é que vai perceber porque quando a pessoa está mentindo ela se contradiz e a polícia tem técnica pra isso na hora do perguntado ela sabe como se a pessoa está entrando em contradição se ela está então vai se pegar o que a fala o depoimento do Givaldo vai comparar o depoimento dele às provas inclusive materiais escolhidas testemunhas depoimento de testemunhas e também o depoimento da Sandra que é importantíssimo é é é testemunhas as testemunhas também né que precisam ser ouvidas enfim saiu aqui uma notícia pra mim que pensei que fosse algo eu vou te contar viu é é é Isabel segundo disseram né foi seis a ONU apresentou uma conta de seis bilhões de dólares seis bilhões eu também achei a conta baixa né pra eu achei mas seis bilhões de dólares eu não sei com base em que né como eles fazem esses cálculos pra pra tirar mas são seis bilhões de dólares daria o que aí hoje não sei quanto é que tá o dólar daria aí uma faixa de mais ou menos trinta bilhões de reais né trinta bilhões de reais então é isso gente muito obrigado 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 mesmo tá eu volto a qualquer momento aí com mais informações vamos ver se a Sandra vai a Sandra vai dar alguma entrevista vai aparecer aí falando o texto foi postado nas redes sociais dela e enfim vamos ver pra frente o que é que vai dar né quanto isso o Givaldo Alves vai aproveitando os seus dias de fama de celebridade né não tenho nada contra ninguém ele é oportunidade que ele teve ele tá aproveitando enfim cada um aí que considere da forma que achar melhor tá bom muito obrigado a enquete gente quase eu fecho aqui sem o resultado da nossa enquete olha só a enquete aqui ó deu o seguinte na sua opinião o ex-mendigo Givaldo Alves é inocente nessa história sim trinta e quatro por cento ele é inocente sessenta e seis por cento não ele não é inocente então é isso aí né deixa aí quem tá assistindo no gravado se tá assistindo no gravado deixa a sua opinião no espaço destinado aos comentários logo aí abaixo tá bom então é isso aqui encerrando a enquete o resultado vai aparecer pra vocês muito obrigado e até a próxima se Deus quiser daqui a pouquinho eu volto com mais informações se Deus quiser obrigado gente muito obrigado com licença tchau 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 tchau